Olá, bom dia! Boa sexta-feira! Pois é, já sei que estou por aqui. É dia de fazermos então o nosso bolinho de fim de semana. Mas eu estou com um problema, porque esta semana era a minha semana de ir às compras. Já disse semana para ir 100 vezes, mas pronto. Era a altura de eu ir às compras. Eu já vos falei que estou a ir às compras de duas em duas semanas e quando não vou faço a compra de frutas e legumes. Só sem encomender eles vêm entregar cá a casa, o serviço do mercado dos frescos. Esta semana devia ter ido ao supermercado, só que deu-me uma preguiça. Nos primeiros dias da semana eu não pude ir, porque tinha feito umas encomendas online e estava à espera de ver se elas chegavam. E depois também decidi deixar ficar para a quinta-feira, só que ontem foi que as minhas encomendas chegaram. E então eu tive que abortar a minha missão e deixar para hoje. E hoje não me apeteceu ir. Não tenho ovos, não tenho iogurtes, por isso vou fazer um bolo sem ovos. Eu vou fazer um bolo de laranja, que já fiz algumas vezes. Eu tenho duas receitas sem ovos. Um bolo de laranja e um bolo de chocolate. Mas como a semana passada eu fiz um bolo de chocolate, esta semana eu vou fazer um bolo de laranja sem ovos. E depois até, se vocês quiserem, eu posso trazer a receita do bolo de chocolate também sem ovos. Assim, elas são muito saborosas. Apesar de não ter ovos e ninguém diria. Quem quer provar não diz que não tem. Elas são mesmo muito boas. O bolo de chocolate é incrível. É super delicioso. E eu acho que pode ser muito útil para quem está desse lado, se vocês às vezes forem apanhados, como eu encontro a pé e não tiverem ovos. Ou se forem pessoas que não consomem produtos de origem animal. São dois bolos muito bons. Esta semana então eu vou deixar o bolo de laranja sem ovos. Vamos fazer agora. E depois, na próxima semana, ou na próxima semana talvez não, mas daqui a duas ou três semanas, eu posso gravar o bolo de chocolate sem ovos. E trazer-vos também essa receita. Realmente há alturas assim um bocado, que fogem um bocado do nosso controle. E esta foi uma delas. Eu estava a pensar em ir às compras e depois acabei por não ir. E pronto. E vou ter que fazer então um bolinho sem ovos. Mas que vai ficar muito bom. Eu vou ali à minha árvore buscar umas laranjas que ainda tenho. E vou espremer. A outra vamos meter no liquidificador para triturar. E vai ficar ótimo. Por isso fiquem ligados aí no vídeo e fiquem ligados na receita. Porque ela é muito boa. Bem, para um bolo de laranja sem ovos no liquidificador. Nós vamos precisar do liquidificador. Como é óbvio. De uma laranja cortada em pedaços. A minha laranja é bastante pequenina. Mas já vai dar muito sabor. E eu cortei-a em oito pedaços. Que foi para ter a certeza que ela não tinha sementes. Foi para tirar todas as sementes. Por acaso ela não tinha nenhuma. Mas como eu não tinha a certeza. Eu quis ver. Ver com olhos de ver. Pronto. Colocamos então a laranja no liquidificador. E agora vamos acrescentar o açúcar. Que são 180 gramas de açúcar. Vamos pôr aqui para dentro. Entre 180 e 200 gramas. Eu ponho 180 porque não gosto de... Fica assim muito doce. Mas se vocês forem mais golosos. Se gostarem dos bolos mais docinhos. Ou se viverem com pessoas que gostam dos bolos mais docinhos. Então ponham os 200 gramas. Eu para mim acho que 180 está ótimo. Ok. 180 gramas. Vamos precisar de 120 ml de óleo. E 120 ml de sumo de laranja. Pronto. Eu vou até já tirar aqui de cima da balança. Porque afinal para já não precisávamos de usar mais nada. Era só mesmo o açúcar. Então já tenho aqui o sumo de laranja que espremi. São 120 ml. E vou pôr os 120 ml de óleo. Vou usar óleo de girassol. Mas se não tivesse usaria óleo de coco. Sem qualquer problema. Prontinhos. E agora vamos pôr isto a processar. Até ficar tudo bem. Sim. Bem passadinho. E entretanto vamos pesando o resto dos secos. Que é a farinha só. Com o fermento. E acrescentamos tudo. Bem, de farinha são 240 gramas. Farinha de trigo. Normal. Vamos já pôr aqui. Ligar o primeiro balanço. Minha balança está a precisar de uma pilha nova. E eu estou a precisar de comprar a pilha nova. Ainda tenho ali algumas que eu normalmente passo de toque. Mas estou a precisar de ir ao Ikea. Portanto está a precisar de poder ir ao Ikea. Que fica em outros conselhos diferentes do meu. Portanto é um bocadinho difícil. Conversa para outro dia. Bem, 240 gramas de farinha de trigo. Uma pitada de sal. Ok, uma pitada foi generosa. E vamos pôr uma colher de sopa de fermento. Sim, foi bem daquelas bem cheinhas. Pronto, tirar a balança e desligá-la para não gastar o resto da pilha que tem. Agora vou misturar isto muito bem com o fuê. Porque a minha farinha tem aqui uns grumosinhos. Eu devia de ter peneirado. Mas pronto, como não peneirei, o que eu faço quando não peneiro assim a farinha é pegar no batedor de varas. E misturar muito, muito, muito bem que os grãozinhos vão se desfazendo. Assim temos o fermento e o sal bem espalhados pela farinha toda e a farinha fica bem mais lisinha. Não vos disse no início, mas o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. O normal, sempre que eu faço bolos nesta casa, ou onde for, é assim. Pronto. Agora, o cremezinho que estava no liquidificador, bem passado. Vocês têm que triturar até a vossa laranja ficar bem desfeita. É muito importante colocar aqui para dentro. E agora vamos misturar isto muito bem. É só envolvermos bem, até ficar assim liso e bem envolvido. Agora trocamos do batedor de varas manual para a espátula, só para ter a certeza que no fundinho não fica nenhuma farinha por envolver. Está perfeito. Já tenho aqui a minha forma. Esta é a forma mais simples e básica que eu tenho. Eu untei-a com um bocadinho de spray e polvilhei com farinha. Estava a ver se tinha aqui a medida dela. Normalmente estas formas vêm marcadas, mas esta por acaso não vem. Isto é mesmo das mais baratas, das mais simples. Mas pronto, não é muito grande. É aquelas formas com chaminé. E ela deve ter uns 20 centímetros, 22 centímetros de diâmetro, talvez. Vamos colocar aqui a massa. Fica uma massa bem bonita. Ninguém diria que não tem ovos. E eu tenho um bolo de chocolate que também fica maravilhoso. Fica delicioso mesmo. Que também não leva ovos. Eu tive para fazer. Mas depois resolvi-me a fazer a necessidade de laranja. Que eu tinha ali umas laranjitas no quintal. E fui buscá-las para fazer este bolinho. Vou colocar aqui a massa toda. Temos que raspar isto bem. Isto é um bolo que não tem ingredientes de origem animal. Não tem ovos, não tem laticínios. Por isso pode ser feito por toda a gente. Se vocês fazem uma dieta sem produtos animal. Podem fazer este bolo. E depois prometo que vos trago também outros chocolate. Para ficarem com duas opções. Pronto. Está lisinho. Massa na forma. Vou pôr então no forno. Porque já sabem que está pré-aquecido. E isto demora para aí uns 40 minutos. Mas no final eu digo-vos o tempo certo. Normalmente eu ponho 25 minutos. E depois a partir daí é que vou controlando. Nos primeiros 25 minutos assim destes bolos no forno. Não com oventarmos a abrir a porta. Porque elas vão entrar ar. Então é isso que eu faço. Eu coloco sempre 25 minutos. Não abro. E a partir daí é que eu vou ver se preciso de cobrir. Se já está cozido. Se está perto de estar cozido. Eu vou controlando assim desta forma. Bem, o nosso bolinho de laranja esteve 35 minutos no forno. Foi suficiente para ele ficar bem cozido. Eu peço-vos desculpa estar-vos a mostrar ele já aqui desenformado. Mas de facto ele ficou pronto. Quando eu estava a fazer o almoço. Só deixei ficar 10 minutos no forno. Quando eu retirei do forno. E tive que o desenformar não dava para gravar. Não conseguia mesmo. Então vou só terminar. Ah, e eu virei o sal de pernas para o ar. Esta é a parte do fundo da forma. É por isso que até está assim como este arzinho da farinha. E eu vou pôr agora aqui uma camada de açúcar em pó. Para ficar mais bonito também. Fica sempre mais bonito. Fica sempre mais saboroso. Se vocês agora quiserem pôr aqui rodelas de laranja para decorar. Ou algumas raspas também podem pôr. Vou deixar assim bem simples. Ok? E vou cortar uma fatia para vermos o interior. Para vermos se o interior ficou bom. Sabem que eu gosto sempre de mostrar esta parte. Até porque vocês pedem muito. Tenham com cuidado. Está mesmo muito fofinho. Vou cortar outra. E mostro-vos já. Como é que ele ficou. Mas está muito fofo. Vocês não diriam que este bolo não tem ovos. Tem ovos nem laticínios. Está muito, muito bom. Pronto. Estão aqui a ver. Olhem para isto. Ele ainda está morno. Está muito, muito bom. A sério. É um bolo que vale muito a pena. Eu tenho mais uma receita sem ovos. Que é de chocolate. E que também fica assim super fofinho e delicioso. E pode ser uma alternativa para vocês. Se não tiverem ovos em casa. Ou se não usarem ovos. Ferem vegan. É uma receita muito boa. E que toda a gente pode comer. Por isso apontem aí e experimentem. Finalizamos o nosso bolinho de laranja sem ovos. Como se costumam dizer. O que temos para hoje. Porque realmente. Não havia muito mais por onde inventar. Mas fica muito bom. Eu mostrei-vos ali há um bocado a cortar as fatias. Elas ficam. O bolo está super fofinho por dentro. É verdade que não fica um bolo muito grande. Por isso vocês não cozinhem isto. Numa forma de 30 cm de amplo. Porque são bom ficar assim com uma folhinha. Mas é muito bom. E é diferente. E vocês podem experimentar. Podem e devem. Porque é um bolo mesmo delicioso. E super fácil de fazer. Não levo laticínios. Não levo ovos. Por isso é apto para toda a gente. Espero que vocês tenham gostado desta sugestão. Por favor deixem ficar o like no vídeo. E comentem. Comentem muito. Fiquem-me o que acharam desta receita. E digam-me também. Se querem então. A receita do bolo de chocolate sem ovos. Que eu posso trazer. Numa das próximas semanas. Obrigada por assistirem a mais este vídeo. Fiquem bem. Um beijinho grande. E até ao próximo. Tchau. Tchau.